E aí, Banguelinhas, aqui quem fala é a Banguela Blocks e hoje estamos aqui com Among... É o quê? Among Us. É. Eu falei errado de primeira, mas é tudo bem, né? É, tá bom. Então, aqui estamos no Among Us, eu sou o Tomate, mas eu sou o Tomate, ou seja, eu sou inocente. Já mataram, um, dois, três, quatro, cinco, cinco, pera, é, cinco, vamos ver quem, roxo, corpo no Mad Bay, quem saiu dali primeiro? Vamos lá analisar, né, galera? Quem saiu dali primeiro? Primeiro, eu vou falar que estava vazio. Que estava vazio? Hum, não sei. Vamos ver. Vou botar nesse daqui. Ah, ninguém. Ninguém botou. É, não tinha provas, então não. Eu ia botar bem aqui. Todo mundo escapou, galera. É, é assim. Bom, vamos lá. Parece que já mexeram na luz. Ó, eu coloquei o meu nome de foi ele, por causa que aí o pessoal quando fala, foi ele, aí vão estar falando comigo, aí eu vou falar. Oi. Que foi? Né? É, realmente. Muito bem. Eu já vou deixar aqui no chat quem, porque aí eu já vou ter falado. Ah, vamos lá. Vai começar. E uma nova, uma atualização que deu há muito tempo é que quando alguém sai, não. Quando você dá start, você espera 10 segundos. Aí quando alguém sai ou alguém entra, começa tudo de novo. Isso é muito chato. Porque aí, aí não começa logo. E isso é muito irritante, porque eu não consigo parar quieta. Quando eu não consigo parar quieta. Então, então, começou. Eu não consigo parar quieta. Então, esse é muito chato. Eu sou impostor. 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 Eu não posso ficar Matando todo mundo Assim, do nada, né Eu tento, né Esperar um pouco o pessoal ficar sozinho Pra depois eu matar o pessoal Ah, meu Deus Tá cheio de gente aqui O sou eu já Já tá aqui Parece que saíram do partido É Bom Tamo aqui, né Outro impostor aqui Esse daqui não é Matar, matei Morri Encontraram um corpo Muito bem, já vamos disfarçar aqui Quem? Já coloquei Quem? O outro impostor falou Ah, azul escuro Bom É Azul escuro Não, azul escuro é Ah, tá bom É Foi o verde claro Verde claro Ele tá falando muito É o verde Muito bem Coloquei aqui Verde claro Todo mundo votou Verde claro vai ser expulso Lembrando que o verde Que o verde Ele não é Ó, aqui ó Verde claro Não é o impostor Tá bem Ainda tem mais três E Ah, vários inocentes saíram E foram desconectados Tá bom Ah, vamos ver Vamos nesse aqui E Tá cheio Bom galera, só mais uma partida Porque senão Tem que ficar longo demais Três Dois Um Foi Começou Som Tomate Junto com os outros Muito bem Vamos ver Ah, ninguém nas câmeras De passar o cartãozinho aqui Ah, não dá pra entender nome nenhum aqui Lembrando que não pode passar nem muito lento Nem muito rápido o cartão Eu consigo de primeiro Porque eu tenho paciente pra passar o cartão Vamos ver Ó, tem Wi-Fi ali Bom, vamos ver aqui Não dá pra pegar gasolina Ô, sai daqui Ah, não, 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 não O oxigênio vai acabar Ah, eles já venceram Nossa Vamos lá Ahn Ah, meu Deus Pronto Não tem nenhum nome É Muito Adulto aqui, não é? Tá bom Vamos ver Uma cor boa Laranja Não Vamos de rosa Ah Ah, mas Banguela Mas você gosta de rosa Bom, galera Pra falar a verdade Eu gosto mais dessa cor assim Que nem uma Eu gosto de azul Gosto de azul Shhh Tá bom Muito bem Sou Tomate Sou Tomate Tomate Tá bem Vamos lá Olha O cara coloca O criador Coloca lento Tá bom O cara tá atirando ali Tá atirando Vou subir Ahn Cadê Ah não Sai daqui Impostor Sai daqui Vaso daqui Impostor Ah, impostor Ele Mas o nome dele Impostor Então O cara não seria burro De me pegar Me matar Assim Com Outras pessoas Perto Então Espero que tenha Mais alguém Aqui no lugar Não seja Ah não Morri Não Ah não Me mataram Vamos ver a discussão Beleza Eu te sigo Nossa Nofa Onde Marrom Matou eu Vi Nofa Meu Deus Dessa vez Não é eu Naedinho Eu fiz nada Ah tá Não fez nada Marrom Que me matou Gente Vocês viram né Ele fez aquele negócio Com o meu pescoço Que eu não gostei muito Né Ninguém Votou no marrom Ninguém Eu vou sair Desse servidor Que não é legal Ficar jogando Né Olha o nome Não Produção Tampa esse nome Aqui desse servidor Pelo amor de Deus Papel branco Se juntar Esses dois nomes Do servidor Ali Foi ele Isso é o meu nome Foi ele Foi ele Ah papel Aqui Também Tá bem Eu sou Tomate Criador de mapa Muito bem Ele tem o papel Egênico na cabeça Que eu sou Tomate Cheiro de Sherlock Muito bem Eu não gosto De ficar perto Do pessoal Assim Muito perto Ah não Não Sai 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 Socorro Socorro Meu Deus Tem um impostor Atrás de mim Só pode ser ele Ele fechou a porta Quando eu tava perto Ai Não era Que que é isso O mini dele Que fofinho Que fofinho Meu Deus Pronto Eu coloquei azul Tinha a opção de azul Então eu coloquei azul Feio Impostors Eu sou impostor Vou matar todo mundo Miliodinhas Miliodas Ó O criador do mapa tá ali Ah meu Deus Desculpa gente Desculpa Eu tô meio assim mesmo Tô meio bugada Esses dias Tá muito Matei Voltei ao normal Matei o cara Eu vencei Todo mundo venceu Bom galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixem o like Se inscrevam no canal Ativem o sininho E desnotificações E também Eu vou deixar Vou tentar deixar O melhor O editor vai deixar O link na descrição Do Do jogo Que no caso é Among Us Ele custa 10 reais Baratinho E só isso Mesmo E tchau 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 Tchau